Bom, sobre esse caso aí, a gente quer agora achar uma família para o animal, tá? A gente conta com a ajuda de vocês. Essa é a prioridade agora, eu vou colocar aqui nos stories. Uma foto com ele, uma caixinha para quem quiser falar, eu quero. Ele é um cachorro foda, legal, bonzinho, beleza? Hoje a gente já foi para Sorocaba, lá o caso da Moana. Eu fui depor, lá na delegacia, eu e o delegado, batemos um papo, prestei a minha oitiva sobre o caso, para que ela não seja devolvida à família, beleza? E agora a gente está indo aqui com uma bachada santista ainda para trabalhar mais. Vamos acompanhando aí. Bom, mais dois assuntos aqui. Ontem eu disse que tinha uma notícia incrível e eu vou jogar lá para amanhã, que é foda. Desculpa, com toda a humildade do mundo, nenhum político, nenhum deputado, nenhum vereador fez isso pelo Brasil, que a gente conseguiu fazer em São Paulo, que a gente vai jogar para fora. Amanhã eu coloco sobre isso. Hoje pintou uma outra notícia, uma outra vitória, que também teve o nosso dedo, nosso empurrão, nossa pressão. Então não é só resgate. O bom político, a pessoa que quer trabalhar, quer usar o mandato, trabalha quieto, em bastidor, com papel, com caneta, com pressão. E é isso que a gente vem fazendo, né, Rafa? Todo santo dia. Então a gente vai chegar um dia que eu vou falar sobre resultados aqui. Eu vou colocar a minha cara, a cara de outras pessoas e falar quem trouxe mais resultado. Então o dia de hoje é uma dessas notícias boas, tá bom? Desaguardam mais tarde, eu vou falar sobre isso. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui em Sorocaba, delegacia de polícia civil. E acabei de prestar meu depoimento, né, a UIT, sobre o caso da Moana. Então a gente veio aqui agora relatar junto ao delegado, titular aqui da cidade, como que foi, por menores, com detalhes do processo que está andando. E a Moana vai, enfim, dar tudo isso, se Deus quiser, com uma família responsável, que vocês vão testemunhar também, tá bom? É isso. Um abraço. A CPI também abarca o comércio eletrônico, né, não só o físico na rua. Então esse comércio eletrônico de animais a gente sabe que ele é muito cruel. Ele não respeita qualquer tipo de direito animal ou o mínimo da sensibilidade. Então a gente quer frear isso. Não tivemos aí a compreensão do Estado e também o IBAMA, para que tome as providências cabíveis criminais, inclusive administrativas, com as multas para esses sites que não respeitam, então, esses direitos dos animais que hoje já vigoram aqui no Brasil.